Olá, apresados alunos, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina Programação Web do curso superior em licenciatura de computação, em computação. Meu nome é Evandro Júnior, vou ser o professor de vocês nessa disciplina, e nós vamos ver um pouquinho aqui sobre algumas linguagens que são utilizadas para o desenvolvimento web. Bom, a primeira coisa, a gente tem que saber distinguir o que é a internet e o que é um browser. O browser ou navegador, ele vai ser uma das ferramentas que nós vamos utilizar muito durante essa disciplina. Ele é utilizado para interpretar os nossos códigos, Então é através dele que vocês vão conseguir ver o que você está desenvolvendo. Primeira coisa, a gente recomenda que você tenha o máximo de browser possível, e que esses browsers estejam atualizados. Alguns browsers fogem um pouquinho do padrão, então eles têm os seus próprios padrões, mesmo não sendo algo recomendado. Então a gente recomenda que você não utilize somente um browser, e teste suas aplicações em mais de um. Aqui você vê o Internet Explorer, mas eu vou recomendar para vocês que tenham pelo menos mais um desses browsers instalados no computador, seja o Opera, o Mozilla, o Chrome, esses navegadores são mais utilizados para fazer teste quando se fala em desenvolvimento web. Bom, então, primeiramente, se a gente está falando em programação web, a gente tem que falar de internet, porque a programação web foi feita, ela foi criada para a gente fornecer informações através da internet. Web é uma coisa, internet é outra. A internet foi inicializada, ela foi criada para comunicar quatro grandes mainframes nos Estados Unidos. Então havia quatro grandes computadores e eles precisavam se comunicar, mas não tinham um meio de trocar informações de forma fácil. Assim foi criada a primeira internet, que a gente chama de DARPA-NET, responsável. Foi criada pela DARPA, o Departamento de Forças Armadas dos Estados Unidos, e ela foi criada para facilitar essa comunicação entre esses quatro lugares, que são o computador SDS Sigma-7 da Universidade de Califórnia, um outro computador na Universidade de Stanford, um outro computador no Centro de Matemática de Los Angeles e um outro computador na Base Militar de Utah. Então esses quatro computadores, eles deram início a DARPA-NET. Pouco tempo depois, a comunicação dos Estados Unidos, ela já tinha sido bem desenvolvida. Então a internet que foi criada a princípio para esses quatro computadores, ela já estava muito mais expandida. Bom, mas quando se fala em internet, em desenvolvimento web, a gente tem que falar de Timberlin. Timberlin, em 1980, ele foi o primeiro a criar os padrões web. Então ele começou a desenvolver uma forma de se comunicar através da internet, um padrão de se comunicar através da internet. E ele foi também responsável por criar os primeiros protocolos que dariam acesso às informações. Então foi o protocolo www, o Indie World Web, o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, protocolo de comunicação de hipertexto, e o HTML, que é a linguagem foco da nossa aula de hoje. O HTML, ele é uma linguagem de marcação. Muitas pessoas confundem, elas perguntam assim, você programa em que linguagem? Aí a pessoa fala, eu programa em HTML, em CSS. Não, HTML e CSS, o HTML é uma linguagem de marcação, o CSS é uma linguagem de estilização. Você programa em Python, você programa em PHP, você programa em Java. Essas linguagens de marcação, não, você é um desenvolvedor web, tá bom? Então não confundam o termo linguagem de programação com linguagem de marcação. Bom, em 1991, foi criado o primeiro site, o site pelo Tiberlink. Ele está no ar até hoje, você pode acessar esse link aí do material, que você vai conseguir visualizar o primeiro site. Então basicamente, era um site que continha texto e hipertexto, hiperlink, né? Ali a gente vê um título, alguns textos em preto, né? E um hiperlink, onde você clicava e era redirecionado para outra página, em azul. Então o site era bem simples mesmo, e a ideia era só compartilhar informações, tá? Agora, hoje em dia, tudo que a gente faz em web, ele utiliza um padrão, que é graças à W3C, o World Wind Web Consortium, né? A gente fala que hoje tudo tem que seguir o padrão da W3C, tá? Ela que criou os padrões e ela que faz a recomendação e a documentação. Se você está programando, se você está desenvolvendo algum site, algum sistema web, alguma interface de sistema web baseada em HTML e CSS, e não está seguindo os padrões da W3C, você está fazendo alguma coisa errada, tá bom? O consórcio é formado por instituições comerciais e educacionais, com o objetivo de definir padrões para respectivas áreas relacionadas à web. Então, para você ter acesso ao manual, os padrões da W3C, é só você acessar www.w3c.br barra padrões. Bom, o slide perdeu o formato aí por causa das fontes, né? Mas aí seria uma timeline aí das versões do HTML. O HTML começou oficialmente em 1991, criado por Tiberlin, né? Que a gente chama de HTML versão 1, tá? Em 1995 foi criada a versão 2, em 1995 também surgiu a versão 3, e foi bem quando as coisas começaram a sair fora do padrão. Então, cada empresa responsável pelo seu navegador, eles criavam o próprio padrão. Então, ou você programava para aquele browser de internet, ou você programava para aquele browser de internet. Então, as empresas, eles começaram a criar as suas tags, as suas marcações, e tudo estava muito despadronizado, tá? Foi exatamente em 1995 que a W3C chegou e tomou para si a responsabilidade de fazer a documentação e a padronização do HTML. Em 1997 foi lançada a versão do HTML4, foi a versão mais utilizada, né? Até que o HTML5 fosse formalizado, padronizado e documentado oficialmente em 2013. Em 2013 foi lançada a documentação do HTML5, onde havia várias recomendações. Hoje, todo programador web, ele tem que saber utilizar o HTML5. Não é mais... você não será um bom programador, um bom desenvolvedor web, se você ainda estiver utilizando uma versão antiga do HTML, tá bom? Bom, mas como é que se faz um website? Se a disciplina é programação web, o intuito aqui, o objetivo é desenvolver sites ou interface para sistemas web, tá? Como é que eu faço isso? Sites, eles são escritos? Eles são escritos, tá? Então você simplesmente escreve um código ali e executa esse código no navegador e você vai ver aquilo como se fosse copilado, né? Na verdade não é copilado, ele é interpretado pelo navegador. Linguagem de programação que é copilada, né? Então o que você precisa para fazer um site? Simplesmente de um editor de texto. Pode ser até mesmo um bloco de notas. Então você vai lá, escreve no bloco de notas os seus comandos, né? Salva aquilo no formato do HTML, que é .html ou .htm, que é o mais comum, né? E clica duas vezes, ele vai abrir no navegador e você vai conseguir ver aquele código que você escreveu. Formatado, obviamente, né? Então você precisa, além de um editor de texto, que eu tenho algumas recomendações aqui para vocês, tá? O Notepad++ é um termo muito usado por iniciantes em programação web, tá? O Sublime Test versão 3, a versão atual, é a que eu recomendo para vocês. Uma ferramenta totalmente de graça, tá? E ela é bem moderna, ela tem um aspecto muito bom, ela dá suporte às suas tags, ela tem suporte a autocomplemento e tudo aquilo que uma ferramenta de desenvolvimento web, ela precisa ter. E você pode utilizar ela também para qualquer outra linguagem de programação. Bom, porém, existem outras. O PHP Storm, o Dreamweave, que é uma ferramenta paga da Adobe, né? O Dreamweave, inclusive, você consegue desenvolver interface web, sites, sem precisar codificar. Você só precisa montar mesmo, só a parte de design, tá? O NetBeans e o Eclipse, que são ferramentas mais utilizadas para a linguagem de programação, são mais pesadas, tá? Então, entre todas, eu recomendo ou o Notepad++, que eu acho que ele é mais feito para iniciantes mesmo, ou o Sublime Test 3, que é a versão mais usual, é a versão que hoje todo programador está utilizando, utilizando, tá? É a mais leve de todas e a que tem mais suportes, tá? Então, eu recomendo o Sublime++, ou o Sublime Test 3, que é totalmente de graça. Bom, e como eu já disse, você precisa de um browser de internet, um navegador. A recomendação é que você tenha o máximo de navegadores possível e que esses navegadores estejam atualizados, tá bom? Às vezes, você vai perceber uma pequena diferença entre um navegador e outro. Porque eles têm o HTML, ele roda em cima do navegador. Então, ele sofre interferência dos padrões dos navegadores. Então, o espaço no Chrome não vai ser a mesma coisa que o espaço padrão do Mozilla. Então, é somente um exemplo, tá bom? Bom, uma dica que é importantíssima. Quando você começar a escrever o seu código em qualquer um desses editores de texto, você tem que salvar o seu arquivo, tá? Então, a recomendação é que você salve como .html. Para quem utiliza computadores Windows, a extensão do arquivo não é mostrada automaticamente. Então, você tem que habilitar isso. Você clica na pastinha amarela do seu Windows, né? Ou Windows Explorer. E vai em Exibir e marca a opção Mostrar Extensões de Arquivo. Então, daqui para frente, você vai conseguir visualizar se aquele arquivo é um .txt, um .exe, um .html. Não somente vê o ícone dele. Por que isso é importante? Por exemplo, se você escrever o seu código num bloco de notas e mandar salvar como .html, ele vai salvar como .html.txt, tá bom? Porque a extensão final, ela é oculta para o usuário. Para quem usa a versão 7 do Windows ou mais antiga, vocês vão ter que pesquisar, vocês pesquisam no Google, como habilitar, como exibir a extensão do arquivo, tá bom? Porque é um pouquinho mais complexo. Mas da versão 8 para frente, é bem simples. É só abrir a pasta e clicar e marcar em Exibir, Exibir Extensões de Arquivos e Arquivos Ocultos. Uma recomendação, o site tem diversas páginas, então vão ser diversos arquivos ali diferentes, tá? O arquivo principal, a gente chama ele de Index. Ou seja, quando entrar no servidor, quando ele digitar o seu site, www.evandrojunior.pro.br, qual vai ser a primeira página a abrir, tá? É a página que você denominou, que você nomeou ela como Index.html. Então, essa é uma recomendação para vocês. Não deixem de fazer isso no computador de vocês, para que vocês não tenham nenhum problema mais para frente. Bom, uma visão geral sobre o HTML5 aqui. De acordo com a W3C, a web é baseada em três pirais. Um esquema de nomes para a localização de fontes de informações na web, né? Esse esquema chama-se URL. Então, quando eu te falar assim, eu vou te passar um URL de um site, na verdade, eu vou estar te passando o nome do site, www.google.com. Essa é a URL do site do Google, tá? Um protocolo de acesso para acessar essas fontes, hoje é o HTTP e o HTTPS, né? Que é o protocolo de transferência de hipertexto. Hipertexto, nada mais é do que um texto que você visualiza na web, né? E uma linguagem de hipertexto, para facilitar a navegação entre as fontes de informações, que é o HTML, tá? E no nosso caso aqui, nós utilizaremos o HTML5, a versão mais recente. O HTML5, ele tem uma particularidade muito grande. A gente fala que ele é totalmente semântico. Então, é uma coisa que tem sentido, tá? Tudo que você escreve nele é semântico. Então, as tags, elas vão fazer sentido, tanto para o usuário, para o servidor, quanto para o navegador. Então, o navegador ou um buscador, por exemplo, o Google, quando ele procurar o seu site na internet, ele vai ver que aquelas tags em HTML5, ela tem algum sentido, ela tem a semântica, tá? Ou você indica que ali é um grupo de títulos, então, o buscador, ele vai dar preferência àquelas palavras que estão ali. Ou você indica que aquilo ali é o cabeçalho do seu site. Então, o buscador, ele vai procurar informações mais importantes ali, né? Como o nome do seu site, o título, assim por diante, tá? Você pode falar que aquilo é um conjunto de links, é o rodapé do site. Então, o HTML5, diferente de todas as outras versões do HTML, ele tem essa característica, a semântica. Bom, um dos principais objetivos do HTML5 é facilitar a manipulação de elementos, possibilitando ao desenvolvedor a modificar as características dos objetos de forma não extrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário final. O HTML5, ele cria novas tags e modifica funções de outras. Eu vou entrar nessa parte das tags mais para frente, tá bom? Bom, então aqui eu tenho o primeiro site que vocês vão fazer, tá bom? Aí já está o código, eu utilizei um editor de texto, bem simples, né? E essa é a estrutura básica que todo site, toda interface web, ela deve conter. Então, um site, ele é feito através de tags ou marcadores, tá? Uma tag ou marcador é algum comando que vem entre sinal de menor que e sinal de maior que. A tag, geralmente, ela é inicializada e ela é terminada, a gente tem que finalizar ela. Então, vamos dar uma analisada nessa estrutura básica aqui. Isso aqui, todo site, ele deve ter, tá? Então, primeiramente, eu tenho a prototipação do site, que é esse Doctype HTML, que é inicializado com uma exclamação. O que eu estou falando nessa linha? Eu estou falando que o seu site é um protótipo em HTML. Você não precisa exibir a versão. Quando eu coloco simplesmente que é Doctype HTML, eu estou falando que esse site, ele é em HTML5. Se você observar a prototipação das outras versões do HTML, vocês vão ver que vai ter um código enorme aí, tá? HTML5, ele veio para facilitar e não para complicar. Na segunda linha, pessoal, nós temos a tag HTML. Nessa tag, você pode observar que ela serve para falar que o seu site, entre elas, vai ter o código em HTML. Então, tudo que vem entre abre HTML e fecha HTML, que é simbolizado na última linha com um barra HTML, né? Eu estou fechando a tag, sempre que eu utilizar o barra, eu estou fechando a tag. Tudo que vem entre essas duas tags, ela é código em HTML, ok? Bom, e dentro da tag HTML, onde eu abro ela, eu coloquei também um comando, uma propriedade, que foi o lang, recebe, aspas duplas, ptbr, fecha aspas duplas. O que eu estou falando com esse comando, com essa propriedade? Que o seu site, ele está sendo escrito em linguagem portuguesa do Brasil, tá bom? Isso serve para que os buscadores identifiquem e diferenciem os sites. Então, quando você busca um site lá e pede para exibir somente informações em português do Brasil, é assim que o buscador sabe se o seu site é ou não é de um país determinado, ok? Então, essa propriedade aí, ela vai dentro da tag HTML. E depois, na terceira linha, eu tenho a tag HEAD, tá? A tag, na verdade, HEAD, né? A tag HEAD, ela serve para descrever o cabeçalho do site, é onde ficam os metadados. Então, todas as informações ali, elas têm a ver, elas se referem ao próprio site, tá bom? O que é que eu posso colocar ali dentro do meu HEAD, né? Eu tenho as metatags, né? Então, eu tenho a primeira ali, que é a UTF-8. Eu estou falando que o chasset do meu site é a UTF-8. Ele aceita ser cedilha e acentuação. É diferente do padrão ANSI, né? O padrão norte-americano, que não aceita o cedilha e não aceita a acentuação. Se você não definir que o seu site é a UTF-8, quando você colocar a acentuação, ser cedilha no seu site, ele vai trocar aquilo pelo símbolo. Então, o seu site vai ficar totalmente bagunçado. Bom, na terceira linha, eu faço uma lincagem com o CSS, que é outra linguagem que nós vamos aprender aqui no curso, tá bom? O CSS, ele serve para estilizar. CSS significa folha de cascata, folha em cascata. Folha de estira em cascata. Ele serve para estilizar o seu site, o seu interface, ou formatar. Antigamente, na versão 4 para trás, o site era formatado dentro do próprio HTML. Hoje, isso não é usual de forma alguma. O site, ele tem que estar... O HTML, ele só serve para descrever a estrutura e mostrar as informações. Todo e qualquer tipo de formatação, ela tem que ser e deve ser feita no CSS, tá bom? Então, eu coloquei ali link, porque eu estou linkando um outro arquivo ao meu arquivo. Eu falei que aquilo é uma referência, é um style sheet, né? Que é uma folha de estilo. O tipo de arquivo que eu estou linkando, ele contém texto em CSS, e o arquivo, ele está... ele se chama estilo.css. Se ele estivesse dentro de uma pasta, você teria que colocar CSS barra estilo.css. É muito usual que o CSS principal, ele receba o nome de style.css. estilo em inglês, tá bom? Bom, ainda dentro do RIA, eu tenho ali a minha meta tag, a minha tag, né? Title. Então, eu abro o title, fecho o title. Entre essas duas tags, vocês vão colocar o título do seu site. É aquilo que vai aparecer na aba do navegador, do browser de internet. Então, quando você tem várias abas abertas, você consegue ler o pedaço do título do seu site. E também é o título do site que aparece como principal informação nos buscadores. Quando você pesquisa alguma coisa, a primeira coisa que aparece é o título do site. E, na linha 7, eu finalizo o cabeçalho do meu site. Então, todas as informações que eu descrevi até agora, elas não serão mostradas no seu site, na sua interface. Bom, então, como eu consigo mostrar essas informações? Através do body. A tag body, né? A tag body, ela serve para mostrar as informações. Quer dizer, corpo do site. Então, dentro do body ali, que eu vou colocar os meus títulos, os meus textos, as minhas imagens, tá? Os meus links, vídeos, formulários. Então, ali vai toda a parte visual. Então, depois que eu colocar tudo que terá no meu site, eu fecho a tag body, né? E fecho a tag HTML. Outra coisa que vocês já perceberam, é que uma tag, elas fecham sempre em sentido contrário. Se eu abrir uma tag head, depois abrir uma tag title, primeiro eu fecho a tag title e depois eu fecho a tag head. Então, assim eu sei que o title está dentro do head. Se eu quiser fazer um parágrafo, um título, eu vou fazer isso dentro do body. Então, eu abro o body, abro uma tag de título, fecho uma tag de título, né? Depois eu abro uma tag de parágrafo, fecho uma tag de parágrafo e finalmente eu fecho o body. Então, eu sei que dentro do body eu tenho duas tags, uma de título e uma de parágrafo. E é muito importante também que vocês utilizem a identação. Quando uma tag está dentro da outra, eu sempre uso um tab para recuar o comando um pouquinho. É assim que eu sei visualmente que aquela tag está dentro de outra. Isso é muito importante para a organização do seu site. Você vai compreender melhor o seu código através dessa identação. Bom, aqui pessoal, eu trouxe algumas tags para vocês, que são as tags de cabeçalho ou real descontente. Essas tags, elas servem para fazer títulos dentro do site. Então, eu tenho H1, a tag H1, eu tenho a tag H2, H3, H4, até a tag H6. E eu tenho a tag Hgroup, que serve para agrupar esses títulos. Vamos lá. Quando você escrever a primeira vez e visualizar isso no browser de internet, vocês vão ver que tem muito a ver com o tamanho da letra. O H1 é maior, o H2 é um pouco menor, o H3 menor ainda, e o H6 é o menor de todos os títulos. Mas no HTML5, como eu já disse, ele é semântico. Isso não importa, tá bom? O tamanho não tem importância nenhuma. O tamanho você pode modificar no CSS. Você pode falar que a tag H6, ela vai ter um tamanho maior do que a H1. O importante mesmo é a semântica. Isso quer dizer, o H1, em nível de importância, ele é mais importante que os outros. O H2 é o segundo mais importante. E o H6 é o título menos importante de todos, semanticamente. Então, quando o Google, por exemplo, for pesquisar o seu site, ele vai achar primeiro as tags em H1, os textos que estão entre as tags em H1, porque elas são mais importantes. O seu site, as tags que estão dentro de H1, as palavras que estão lá, elas vão ter mais importância do que as palavras que estão dentro da tag H6. Tá bom? Quando você fizer um conjunto de títulos, eu tenho um H1, um H2 e um H3, coloque elas entre o Hgroup, tá? Que vai significar para o navegador e para os buscadores de internet, que aquilo ali é um grupo de títulos. Bom, então, a estrutura básica, um dos principais objetivos do HTML5, é facilitar a manipulação de elementos, possibilitando o desenvolvedor a modificar as características dos objetivos de forma não extrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário, como eu já tinha dito, né? Passando aqui agora para os slides da sequência, né? Eu vou apresentar para vocês os novos elementos e atributos do HTML5, tá? O HTML5, ele criou algumas tags para simbolizar a parte do seu site, tá? Então, a primeira tag importante aqui no HTML5 é a tag section, tá? A tag section define uma nova seção genérica no documento, ou seja, você separa o seu site em uma parte diferente. Então, eu posso ter uma seção para imagens, uma seção para um parágrafo, uma seção para uma parte específica do site, tá bom? Então, por exemplo, a home do website pode ser dividida em diversas seções. Introdução, destaque, novidades, informação de contato e chamadas para o conteúdo interno. Então, cada parte desse aí vai ser uma seção diferente. Aí você vai utilizar a tag section. Bom, eu também tenho a tag nave. A tag nave é um elemento que serve para informar que ali eu tenho um conjunto de links. Então, é muito comum você, dentro do seu site, você ter um menu de informações, onde você clica. Home, empresa, atendimento, serviços, produtos, contatos, né? Aquilo ali, aqueles links, eles têm que estar agrupados dentro da tag nave, tá bom? Ela significa que ali eu tenho um conjunto de links específicos. Bom, dentro do HTML5 também eu tenho a tag article, tá? O elemento article, ele representa uma parte da página que poderá ser distribuída e reutilizada em feeds, por exemplo. Isso pode ser um post, um artigo, um bloco de comentários do usuário, ou apenas um bloco de texto comum. Então, é muito indicado para você colocar, inserir os seus textos, as notícias dentro da tag article. O H-grup eu já apresentei. Bom, não confunda essa tag. Dentro de uma estrutura principal, eu tenho a tag read, né? Aqui é a tag reader, tá? Essa tag, ela serve para simbolizar ou representar o cabeçalho do seu site. Então, quando você abre um site, você vai ver que o seu site tem uma parte superior, onde eu tenho a mais principal, onde eu tenho o título do site, onde eu tenho os links, né? Essa parte toda, você vai delimitar através da tag reader, tá? Essa é uma das tags principais. Ela tem um sentido maior que as outras tags. Quando o buscador procurar o seu site, o navegador interpretando o seu site, ele vai ver que as informações principais estão ali dentro dessa tag, tá bom? Bom, assim como o reader, eu tenho a tag footer, que serve para representar o rodapé de um site. Então, ali onde vai os direitos autorais do site, os links, tá? Você pode acessar por essa tag. Bom, mas qual a diferença do HTML versão 4 para o HTML versão 5? O HTML 4, ele não era semântico, então não importava o nome da tag, tá? E como é que a gente fazia? A gente dividia o site utilizando uma técnica chamada tableless, ou tabela leve, né? Que a gente usava uma tag chamada div para dividir o site em várias partes. E denominava aquelas div com o nome que a gente queria. Por exemplo, div cabeçário, div rodapé, tá? Então, eu abri uma tag div e classificava ela, colocava ela com uma classe com o nome que eu quisesse. Classe, ela pode ter sempre o nome que você quiser, tá bom? Então, ali eu tenho uma comparação de como era um site em HTML 4 e como é um site em HTML 5. Então, eu desenhei uma estrutura mais ou menos, eu tenho um cabeçário, um menu embaixo do cabeçário, eu tenho uma seção lateral na direita ali, aí eu tenho uma seção no meio, onde eu tenho o cabeçário de um artigo, o artigo, o rodapé do artigo, e eu tenho o rodapé do site. Na versão do HTML 5, você consegue ver que eu não criava as classes para minhas divs. Eu simplesmente utilizo as tags recomendadas pela documentação na WPC, tá? Então, eu tenho a tag weird, né? Eu vou definir o cabeçário. Dentro da tag weird, eu vou ter uma tag neve, né? Que é para representar que eu tenho um conjunto de links. Eu tenho uma tag chamada side também, que eu não apresentei para vocês, mas ela serve para representar uma parte lateral do site, seja esquerda ou direita. Então, ali dentro da side, eu posso ter uma tag neve também, eu posso ter uma tag weird, que é o weird da minha lateral, eu posso ter um footer ali na minha lateral, né? Assim como é representado nesse meio, eu tenho o section, dentro do section eu tenho o artigo, dentro do artigo eu tenho um header e um footer, de acordo com a funcionalidade delas, tá? E embaixo do meu site, eu tenho a minha tag footer. Então, vocês conseguem ver que no HTML 5, eu tenho funcionalidades específicas, as minhas tags, os meus marcadores, eles foram criadas exatamente para aquela função, tá? Isso que dá semântica para o site. É assim que eu sei, aqui é o cabeçalho, aqui é o rodapé, aqui é um artigo, aqui é um texto, aqui é um grupo de títulos, e assim por diante, ok? Assim como o HTML 5, ele criou novas tags, ele também, ele depreciou algumas tags. Então, algumas tags não são mais usadas, principalmente aquelas que serviam para a formatação. Então, por exemplo, quando eu queria colocar um texto em negrito, no meu site, eu colocava a palavra entre a tag B, tá? Ela ficava em negrito. Se eu quisesse em itálico, eu colocava entre a tag I. Se eu quisesse com traço embaixo, o underline, né? Eu colocava entre tag U. E se eu quisesse ele taxado, com um traço em cima da palavra, eu colocava entre a tag S. Hoje, essas tags, elas funcionam ainda, tá? Porque o HTML 5, ele reconhece o HTML 4, porém, não são recomendadas. Como é que são? Qual que são recomendadas? No HTML 5, substituir o B por Strong, que é deixar, é um destaque maior, né? O texto, é um negrito. O I virou EM, também é um destaque, é o itálico. O underline, a linha de baixo, virou DEL. E o taxado, que é aquela linha em cima do texto, ela foi simplesmente excluída do HTML. Por quê? Já que é para fazer formatação, a formatação é feita no CSS. Então, essas tags que davam formatação ao HTML, elas foram simplesmente excluídas. Mas, poxa vida, o Strong faz ficar negrito? Faz, tá? Isso dá um sentido para o site. Eu estou falando que aquela palavra, ela tem um destaque maior que as outras palavras. É por isso que se utiliza o Strong, o EM e o DEL para fazer esse tipo de formatação. Tá bom? Bom, então aqui eu já tenho o primeiro site que vocês vão fazer, tá? Vocês vão abrir aí o seu editor de texto favorito. Vão colocar o doc type HTML, vão escrever a tag. Vão colocar a tag HTML, o read. Vão colocar o title ali com o título do seu texto, né? Vocês conseguem ver que o primeiro site ali, ele está entre as tags title, né? Vocês vão colocar dentro do HTML, que ele é escrito em linguagem de português do Brasil. Vocês vão colocar a meta tag sachetutf8, que significa que aceita a acentuação, aceita o cedilha. E ali dentro do body, que é as minhas informações que serão demonstradas no navegador, eu tenho um h1, h2, né? Eu tenho um p, que é um parágrafo, e eu utilizei essas tags depreciadas só para vocês verem que ela ainda funciona, ela ainda dá formatação. Então, tem um HTML em negrito, tem um sem formatação em itálico ali, e embaixo eu tenho um link. O link eu utilizo a tag A, junto com algumas propriedades. Por exemplo, o hf, que é para onde é, quando você clicar ali em pesquisa aqui, para onde que você vai ser redirecionado, para onde que você vai ser apontado, tá bom? Então, ali, as tags, elas podem ter as suas propriedades também. Aí eu fechei o body, fechei o corpo do site, e fechei o HTML, simbolizando que ali terminava o meu site. Então, pessoal, essa é a primeira tarefa. Vocês vão desenvolver o primeiro site em HTML, sem formatação, tá? Vocês podem inserir imagem, vocês podem inserir links, vocês podem fazer um conjunto de texto, pode fazer um artigo, uma postagem, e assim por diante. Mas não vamos entrar ainda na parte de CSS, de formatação. O seu site ainda não tem que estar bonito, ele tem que apresentar informações a princípio. Então, ali está o primeiro site, após eu clicar duas vezes, salvar como HTML. Eu salvei ele como index.html, que vai ser minha página principal. Você pode salvar com o nome que você quiser, porém, existem algumas regrinhas. O nome do site não é indicado que você coloque cedilha e acentuação, já que os protocolos, eles têm padrão norte-americano. A linguagem universal da computação é o inglês, né? Outra coisa, não é recomendado que vocês utilizem espaço no nome do arquivo. Então, minha espaço, primeira espaço, página.html. Não, porque o navegador, ele não entende esse espaço, então ele precisa substituir por um caractere diferente. O Chrome, ele substitui por porcentagem 20, tá? Então, os outros navegadores, eles podem substituir por outros caracteres. Isso despadroniza a sua URL, o nome do seu site, né? Então, não é recomendado. Maiúsculo e minúsculo, alguns navegadores não são cases sensitivos, então tanto faz, mas alguns navegadores são cases sensitivos. Então, se você digitar index com I maiúsculo, index com I minúsculo, vai dar uma diferença, tá bom? Então, não é recomendado que vocês utilizem letra maiúscula e nem caractere especial. E de preferência que não comece o nome do arquivo com números. Então, igual eu coloquei ali, index, tudo minúsculo, tudo junto, e sem nenhum caractere especial. Então, esse aí é o meu primeiro site, sem formatação nenhuma e apresentando o mínimo de informações possível. Bom, pessoal, quanto a essa questão dos seletores dos links, eu vou falar mais para frente quando eu entrar na parte de CSS, tá bom? Então, esse aí foi um básico aí do HTML. Vocês vão entrar dentro da documentação do HTML, nessas referências que eu coloquei vocês, que eu utilizei nessa aula, né? E vão aprender mais sobre as tags, vão estudar as tags. Um site, ele é composto por várias e várias e várias tags. Não tem como em uma aula eu conseguir passar essas tags para vocês. Então, eu vou passar mais a parte de semântica mesmo. Essa estrutura, através do manual, através da documentação do HTML5, vocês conseguem descobrir várias e várias outras tags, tá bom? Então, eu vou deixar essa aula como já uma tarefa para vocês, que é desenvolver a primeira página e vocês vão postar para mim na plataforma, ok? Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela sua primeira aula. Na segunda aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre formatação e webdesign responsivo, ok? Até a próxima aula. Muito obrigado.